Uma coletiva de imprensa anunciou a programação do Carnaval 2018 em Parauapebas O evento foi realizado no auditório da Prefeitura Municipal na tarde de terça-feira A manutenção da Praça de Eventos, isso para nós é um ponto fundamental E o segundo ponto é um arrastão com o trajeto maior que a gente está fazendo para esse ano Um arrastão que vai começar no mercado municipal e vai seguir até a Praça de Eventos E essa novidade tem mais uma coisa, vai ser a tarde Um arrastão à tarde onde nós vamos ter o banho de espuma, o carro-pipa, tudo que o Carnaval de rua tem direito Na apresentação, o prefeito Darcy Lermen destacou a importância da valorização das escolas de samba Blocos carnavalescos, cantores locais e os foliões da cidade Vai ser um Carnaval muito animado, feito por pessoas daqui Na sua grande maioria são as pessoas de Parauapebas que vão fazer esse Carnaval Construído de forma coletiva, com os blocos, com as escolas de samba, com a liga toda E por uma equipe muito responsável que nós temos Parceiros essenciais para garantir que a festa tenha sucesso estiveram presentes na coletiva Entre eles, o secretário municipal de segurança institucional e defesa do cidadão E o capitão Éder da Polícia Militar Nós estamos intensificando o apoio, aumentando o quantitativo de agentes da guarda e também de agentes do DMTT No sentido de dar mais tranquilidade, conforto e segurança A Polícia Militar vai entrar tanto com o seu policiamento, com o GTO, que é o nosso tático As motos da nossa ROCAM, policiamento a pé Prestando também apoio aos órgãos de trânsito como o DMTT e o DETRAN também Apoio ao Conselho Tutelar, a Polícia Civil Caso tenha situações de crimes, de flagrantes, nós iremos conduzir para a delegacia A abertura oficial do Carnaval 2018 de Parauapebas está marcada para ocorrer no dia 9 de fevereiro No Centro de Desenvolvimento Cultural CDC Nesse dia, o prefeito estará entregando a chave da cidade nas mãos do Rei Momo Mas já no início do mês do Carnaval, acontecerá um esquenta Isso ajudou muito, 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 muito para que a gente pudesse projetar e idealizar um Carnaval de fato como o Parauapebas merece Uma vasta programação estará acontecendo na cidade no período de 9 a 13 de fevereiro Com participações de bandas e cantores locais E atrações nacionais como Araqueto, Silvânia e Paulinha e Munique e Mariane E já tem gente preparada para assaltar o grito de Carnaval Dia 11, no domingo, eu estarei dentro do CDC a partir de umas 17 horas Cantando só aquelas machinhas, aquelas machinhas boas de Carnaval Para manter as crianças 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 Para manter as crianças